Seis, sete, segura a descida, segura a descida, segura a descida, nove, dez, tá bom, agora muda, uma, um, uma, dois, só quero oito, três, uma, quatro, uma, cinco, uma, seis, uma, sete, uma, oito, só mais duas, eu quero só mais duas, nove, segura a descida agora, segura a descida, segura até a última, vai descer devagar, bora aqui, bora, Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, meteram o outro, três, quatro, a gente vai morrer, a meta era vinte, vinte, um, dois, três, quatro, cinco, sete, sete, oito, nove, sete, um, faz mais dez pra mostrar, Dois, três, quatro, cinco, mais cinco, pai, mais cinco, meu, é recorde, seis, sete, oito, mais duas, mais duas, mais duas, um, Caralho, pai, recomendo tanto, caralho, seu corpo aí, pai, tu vai fazer só com a máquina, pai, trinta repetição, pai, só com a máquina, Ele está pesado, está me empurra, rapidão, um, dois, três, quatro, faz direito, não é porque está leve para fazer errado, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, bora, pai, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esmagou agora aqui. 2, 3, sem bater, 4, 5, 6, 7, 8, 10, segura, quero 10, 1, segura, 1, segura, 2, não, só segura, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 1, segura, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 18, 15, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 23, 21, 28, 20, ? Dá, porra. Bora, tu já entra lá com a rei com a dona. Obrigado. Ele é cantor de rap, ele. Trapper. Não é esse do Trapper, né? Porra aqui, né? Toda vez que ele me encontra, ele me aperta. Bora, bora, bora. É. É que eu sou meio louco, eu tenho metade do cérebro, no meu já... A maconha corroeu, viu? Ah, fica tomando esse pet aí no Togu pra treino aqui, mano. Pra treino muito bom. Valeu, onde o Togu no coach aí? Fala aí, viu? Porra, mano. Hoje o Livião tá dando um trabalho aqui na maçã. Você tem que travar, porra. Pra treinar aqui com o Togu no Togu. Que porra de imitação, né, mano? Fala aí. Fala aí. Tinha lá, seu cara da Togu. Que eu cheguei lá desse cara? Eu lembro que eu tive... Ele só avançava a imitação e nem imitava ele. Eu não tinha essa porra aí, né? É bom imitar ele, agora é ele que ele traga? Ele imitava. Esquece, imitar ele. É só daí, gritando e vai, esquece. Esquece, querce, esquece. Quem não vai. Quem já foi, já foi. Quem não foi, não vai mais. Segura, pai. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8, 9, 8. Bora, pai. Nossa, ele botou um descoito assim que passa. É 100. Olha o dedo no ponto da frente. 2. Segura nada. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vai, tem que amassar, irmão. Nossa, o que dá? Feito, vai na frente de rádio. Marca aqui, ó. Quantas? Tá estrofando. Já é do nosso, dos três, né? Já é do Brasil. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. 4, 10. 11, 12. 3, 14. 16, segura. Sem falhamento. Agora faz. Sem falhamento. Sem falhamento. Não está nem transpirando, não está. Não está nem suando, pai. Se pré-treino do inferno aí, mano. 1, 2. Segura, pai. Tem que segurar 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Eu sou o último Ganha esse aqui Ganha esse aqui Segura também Calma aí Sai Vai matar o menino Cinquenta Faz aquela descendo Dez, dez segundos Você vai conseguir Dez vai descendo Chico Vamos Um Dois Esquece Seis Sete Oito Dez Agora ele trocou Troca a força vai Um Dois Quatro Cinco Seis Sem bater Oito Nove Mais uma Segura Dois Três Quatro Seis Sete Estourado Caralho Amor Dois Por que O Mano Está soando O Livinho Deu pé treino com bala? O Livinho tem um estímulo hormônio muito alto Vamos ver o Livinho Vai Cantos O quebrasse a mata Treze Seis Sete Oito Nove Nove O cara não tá nem suando, você acha que o treino ri aí? Tá leve, hein? Dois, sem bater. Tá leve. Ele é o androide. Ele é o androide? O Goku, cara, esqueceu o beijinho. É, exatamente isso. Será que é verdadeiro, pai. É o androide essa porra. É o androide. Mano, isso que é foda, ele não é humano, né? O Goku não é mesmo. Segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Galera, eu tô finalizando o vídeo. Queria explicar mais ou menos aí, porque alguns vídeos meus terminam do nada. Eu tô tentando colocar vídeos de oito a dez minutos aí, pra galera sempre tá assistindo, tá ligado? Eu percebi, tanto no meu canal, quanto na rede YouTube, que a galera não vê mais vídeos de trinta, quarenta, cinquenta minutos. Eu não edito meus vídeos. O que que não é editar, né? Tem gente que corta esse né, tipo, corta tudo, fica um vídeo tudo cortado. Meus vídeos são diretos, retos. Às vezes eu coloco uma musiquinha. Todos os vídeos que tá no meu canal, eu edito. Quando eu não edito, eu sempre falo, ó galera, mais um vídeo aí não editado, bababá, bababá. Mas a gente tá batendo setenta e cinco milhões de acessos nesses vídeos que a gente posta. Sem cortes, sem mimimi, sem edição. São vídeos mais verdadeiros, sem erro, tá ligado? Tipo, dificilmente, ô, errou, 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 faz outro. Não, a gente saca da câmera, grava do celular mesmo e mete macho no trabalho. Mete macho aí nos conteúdos. Eu queria que vocês, sempre que vocês veem alguém treinando, eu faço isso, tá ligado? Sempre que eu vejo alguém treinando, eu mando mensagem. Pô, vem treinando na minha academia. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma academia dentro da minha casa. Eu tenho um canal de musculação. A gente tem o canal do Ibtv, que pode ser postado vídeos de treino. A gente tem o canal da Mansão Maromba, que leva a Mansão Maromba, né? Leva a Maromba em si. E eu fico muito feliz, mano. Hoje veio o Jorge, né? Filho do Mano Brau, mano. E a gente fez o convite pro Mano Brau na Mansão Maromba. Imagina, fazer um treinozão, sériozão. Sem mim, né, tá ligado? Só treinar, eu e ele treinando de peito. Vai no Instagram do Mano Brau. Falou, encosta na Mansão Maromba, teu filho encostou lá. E, mano, eu sou fã, tá ligado? Quando eu digo eu sou fã, eu escuto Racionais. Pô, é a única música que eu sei cantar, né? Que se for num show, eu... O que é, o que é, clara e salgada. Tem, como que é? Cabinho, pesa uma tonelada, tem sabor de mar. E que me nadado, morada. Estilo cachorro, eu gosto também, mano. Então, eu sou muito ruim de memória de música, tá ligado? Eu gosto do estilo, mas eu sou muito ruim de memória. E Racionais é um estilo de música que eu curto. Das antigas aí. Então, deixa o like. Vai lá no Mano Brau. Fala, Mano Brau, vamos fazer um treinozão. Hungria também tá devendo um treino comigo, né? Então, vai lá no Instagram do Hungria. Ele já foi na Mansão Maromba. Só que eu não quis gravar nada, tá ligado? Nem postar foto. Falei, ah, mano, vou deixar ele em paz. Ele tava na correria. E é isso, mano. Deixa o like, deixa o comentário. Tamo junto. Match, Masha e a nós. Quando o vídeo terminar sem nada, acompanha os próximos vídeos que tem em continuação. Eu tô tentando postar vídeos de 10 a 8 minutos. Deixa a sua opinião. Vai lá no Mano Brau. Tamo junto. Vai no Hungria também, parceiro.